E para encerrar a campanha Agosto Dourado, que abraça ações de incentivo ao aleitamento materno, a equipe da Secretaria de Saúde de Caratinga organiza um momento especial, a Hora do Mamaço. O encontro será na próxima segunda-feira, dia 22, a partir das 7h30 da manhã na Praça Cesário Alvim. Durante o mês de agosto estaremos promovendo várias ações em apoio a esse aleitamento materno. Então você como gestante, puérpera, pais, família, para dar o apoio e promoção ao aleitamento materno. Mas você não pode perder, principalmente vocês, gestantes e puérperas, no dia 22 de agosto, às 7h30 da manhã na Praça Cesário Alvim. Nós vamos fazer um evento encerrando esse mês tão lindo que será a Hora do Mamaço. Aguardamos todas vocês!